O programa União Faz a Vida foi implantado no município de Goiô-Ere em 2015, com o início dos projetos em 2016. Estiveram envolvidos 380 alunos da educação infantil, 18 professores de 11 instituições de ensino. Este ano nós priorizamos o pré-escolar, a educação infantil. E ele funciona trabalhando com os pais, com a comunidade escolar. Então é um projeto que mudou a história da educação infantil em Goiô-Ere. Após a realização dos trabalhos, percebemos o aprendizado dos alunos por meio dos seus comportamentos e atitudes diárias. Aqui em Goiô-Ere, em especial, a gente conseguiu um feito histórico. Aqui é o município, o único município que a gente começou a trabalhar exclusivamente com as crianças menores. Então tinha aquela dúvida assim, será que elas vão entender? Será que vai dar certo? E deu. Porque elas entendem sim, elas conseguem sim aprender muito mais através da metodologia do programa União Faz a Vida. É visível o cuidado e respeito com as plantas que os pequenos desenvolveram no meio em que vivem, após o desenvolvimento dos projetos. Estes trabalhos ganharam repercussões positivas, como destacamos, alguns momentos como o plantio de árvores, flores e plantas medicinais. O projeto Reescrevendo uma Nova História foi muito importante para a comunidade do Jaracatiá. Nosso projeto partiu de palestras, palestras com pessoas que falavam a respeito do álcool. E depois dessas palestras, mães chegavam e falavam, Márcia, a palestra foi muito boa, meu marido mudou de comportamento, já não vai tanto no bar. A criança chega e relata, olha, meu pai falou que não vai beber mais. Então, assim, os pais, alguns pais, chegou e agradeceu pelas palestras, pela iniciativa do projeto Reescrevendo uma Nova História. O trabalho como afetividade contagiou pais, alunos e equipe escolar. Foi norteado por meio da literatura infantil, Douglas Quer um Abraço, o qual passou por todas as famílias, fazendo com que os pais organizassem um momento para contar a história e participar ativamente na vida de seu filho. Lá em casa, como eu comecei a levar meu filho cedo para a creche, precisava trabalhar, comecei a estudar, porque ele ia fazer um ano de idade, ele não tinha tanto esse contato comigo, né? Assim, era muito de abraçar, né? E com a história do Douglas, aí eu fiquei assim, nossa, que legal, meu filho estava me abraçando mais. Aí, quando o Douglas chegou na minha casa, que eu falei, a historinha... Aí eu entendi o real motivo do meu filho começar a me abraçar mais. Até dizer, mamãe, eu te amo, então... Isso veio como um abenço para a gente em casa, assim. Hoje é um dia muito importante para nós do Cicred, muito importante para nós do Programa União Faz a Vida, essa parceria que nós temos com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria da Educação. Encerramos o ano, o primeiro ano do programa aqui em Goiore com chave de ouro. Eu acredito que entre os programas que nós realizamos em âmbito nacional do Cicred no Programa União Faz a Vida, esse é o que envolve crianças com a menor idade. Esse é um momento importante para nós de consolidação desse programa também para essas crianças. Então, agradecer mais uma vez a todos os professores, a Secretaria Municipal de Educação, ao Prefeito Municipal pelo apoio, e esperamos dar continuidade nesse projeto para os próximos anos, que é um projeto de formação, de cidadania e cooperação para crianças, jovens e adolescentes. Legenda Adriana Zanotto